Família, nós vamos aqui nessa clínica Aí é a primeira vez que a gente vai vir aqui no dentista Aí eu vou lá dentro, eu mostro um pouquinho pra vocês Pra ninguém ver que a gente tá gravando, entendeu? Sei lá se pode gravar, né? Mas a gente vai aqui, tá? E eu tô tirando uma senha pra poder eu ser atendida Família, a gente chegou aqui, tá? Mostrei pra vocês ali um pouquinho a entrada da clínica Primeira vez que eu venho, faz quatro meses que a atendente falou que abriu aqui E eu achei muito bonito, muito organizado E não tem ninguém aqui praticamente, quase ninguém Porque a atendente falou que é carnaval Então praticamente não tem quase ninguém pra atender Então, ou seja, que bom pra gente, né? Que não demora muito ser atendido Porque a gente marcou, eu tentei marcar um horário próximo do meu marido Mas não tinha vaga Aí meu marido agora tá pra ser atendido 11, 20 e eu me 15 O Téo tá aqui fazendo bagunça, ó Aqui, família, ó Fazendo bagunça aqui Tá vendo como que o Téo é? Bagunceira Aí o Téo no colo de mamãe Dá um oi pra família, amor Tá aqui fazendo bagunça, família Né, amor? Daqui a pouco vai comer a bananinha que eu trouxe Até daqui a pouco É, família Eu vou dar aqui Uma bananinha pra Téo Que depois ele vai almoçar Digo, eu vou ir pro canal, amor Digo, eu vou ir pro canal Ele vai fazer agora o... Vai o raio-x Mas só que o raio-x é em outro lugar E já é quase meio dia o horário dele trabalhar Aí ele vai lá Porque essa dor, ela vai e volta E ele tem que... Ele não tem tempo nunca pra poder cuidar do dente E talvez vai ter que ainda colocar aparelho também, família Ele não queria colocar não Mas infelizmente por causa da arcada dentária Não entendo muito bem Tá, acho que é por causa disso que tá doendo muito Então ele tá só deixando de ir no dentista Por causa do trabalho, né Porque trabalha em primeiro lugar Mas infelizmente a saúde também, né Vai ficar doendo Pode ser problema da arcada dentária ou neuronal Que isso? No caso, se for neuronal A gente vai trocar toda a parte limpa, dentária É? A gente vai colocar depois Não hoje, mas o aparelho Ah, sim Se por acaso continuar com essa dor Aí tem que procurar um especialista Que isso? Então é uma dor insuportável, né Família? É uma dor que ele passou ontem a madrugada toda Com essa dor insuportável, né? Muito ruim essa dor Não desejando pra ninguém essa dor Família, a gente tá aqui no elevador A gente foi aqui fazer o raio-x Mas aí a gente correu pra poder Pra poder tentar ser atendido E simplesmente a gente Falou que ia fechar Meio dia pra almoçar Chegamos aqui 11h45 Simplesmente Já fechou pra almoçar Aí a gente vai ter que fazer a hora Pra poder voltar Uma hora Infelizmente A gente veio aqui no É um rodo shopping A gente veio aqui Tem um monte de loja Mas a gente veio aqui pra ir no banheiro Mas acabou que a gente não foi não A gente vai no shopping do outro lado Pra gente ver se a gente consegue almoçar Porque tem que fazer o horário Pra poder ele conseguir No raio-x E eu também Estou com uma dor Também de dente Terrível Vou ver se eu consigo Hoje ainda também ser atendida Tem que voltar lá Na clínica Tomara que eu consiga ser atendida Aí eu vou aproveitar Que meu marido vai ficar em casa hoje Não porque ele quer ficar em casa Né, família Mas é porque realmente Infelizmente Ele vai ter que fazer esse exame Tá com dor de dente Então infelizmente Ele vai ter que realmente Não vai poder trabalhar hoje Aí eu vou gravar mais pra você daqui a pouco Vou agora trocar aqui Até o Samuel Pra poder ver se a gente consegue almoçar Pra ainda tirar o raio-x Lá do dente do meu marido Tá, já volto Família, esse aqui é o prato Nós estamos comprando aqui no Rabir Está em promoção 9,90 esses pratos aqui E é gostosa a comida Uma delícia Com a barata frita Enquanto a gente vai almoçar O polinguim está aqui Olha, mimiu Olha que galotinho Gordinho gostoso Aí agora a gente vai almoçar aqui Família Porque a hora já está Já é meia-dia Vai dar meia-dia e meia Então a gente já vai comer aqui rapidinho Pra poder a gente ir lá Pro negócio lá do raio-x Família, até eu acordo agora Toda assustada aqui Olhando pra lá Olhando pra cá Acho que ele está se perguntando Viu muita gente Onde é que eu estou? Que lugar é esse? Posso pegar uma boca Olha a cara de assustado Família Olha aqui a carinha dele Meu Deus do céu O galoto assustado, família Meu Deus do céu Muito assustado esse galoto A gente está voltando aqui, família No negócio do... Pra tirar o raio-x Família A gente está aguardando aqui Ser atendido aqui Nós voltamos aqui agora na clínica Meu marido vai ser atendido aqui de novo Trouxe o raio-x Eu estou aqui com o Samuel Estou esperando também eu ser atendida Agora já mais de 2 horas da tarde Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Deus abençoe a vida de cada um de vocês Não esqueça de deixar o seu like aí Escrever aqui embaixo no canal E ativar o som de notificações Pra que você possa receber novos vídeos, tá, família? Um beijo, um coração Até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!